Neymar, 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 e agora o Neymar pode voltar para o Barcelona. Bom, segundo algumas informações que estão pintando na imprensa, o PSG, enfim, aceitou uma proposta do Barcelona pela contratação, né, a recontratação de Neymar. E nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, e também vamos falar sobre Daniel Alves, que falou sobre a possibilidade de voltar para o Bahia, a gente vai entender um pouco dessa situação. E também vamos falar sobre Yuri Alberto, que deixou o time do Santos, e a gente vai entender o que está acontecendo com esse garoto. Bom, mas antes de começar a falar sobre tudo isso, eu vou te pedir, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, faz o seguinte, cara, tem ali um botãozinho escrito inscrever-se, ele está vermelho, clica nele, faz ele ficar não vermelho, acho que ele fica cinza. Faz ele ficar cinza, tira o vermelho dali, e também sobe um pouquinho, tem um botãozinho com o dedinho para cima, e faz ele ficar azul, porque a gente ajuda bastante aqui o canal. Feito isso, vamos ao vídeo. Bom, vamos falar primeiro sobre o menino Ney, que agora joga no PSG, mas antes jogava no Barcelona. E o jornalista espanhol cravou a volta do Neymar para o Barcelona. Segundo ele, o Barcelona fez uma proposta de 80 milhões de euros, mas o menino Dembélé e o PSG aceitou a proposta, que disse, tá, tá beleza, por isso eu aceito. Bom, é uma proposta, sim, né, que é aquela questão, né, os valores do futebol vão diminuir um pouco aí, e eu, pensando no que foi contratado, né, os 240 milhões, né, que o PSG pagou pelo Neymar, não me parece que valorizou muito, né, mas a gente tem que entender que o futebol vai ter valores menores, possivelmente nos próximos anos, devido à crise financeira que vai abater o mundo inteiro. Sobre a volta do Neymar para o Barcelona, eu acho bom, eu acho bom, acho que ele vai dar um suporte maior ao Barcelona, eu acho que o Barcelona precisa de um jogador para dividir a responsabilidade com o Messi, o Griezmann não vem conseguindo fazer isso até então, então, acho bom para o Neymar também, acho que ele vai ter um suporte maior do Barcelona, apesar do momento do Barcelona não ser o melhor possível, e mesmo que ele ganhe a Champions com o PSG, eu acho que seria bom ele ir para o Barcelona, mesmo que o Barcelona ganhe a Champions com o Messi detonando, vai ser bom ter o Neymar, são dois times que não são favoritos na Champions, mas correm por fora de certa forma, tem uma chance de ganhar sim, ainda mais em partidas de jogo único, e o PSG passaria por uma reorganização, né, se perder o Neymar, aí vai ter que precisar passar por uma reorganização, buscar uma nova ideia, não é fácil ganhar a Champions League, não é só porque tem muito dinheiro que vai ganhar, o City também está nessa luta aí, e até tem boas chances de ganhar esse ano, e o PSG teria que passar por uma reformulação, caso perdesse ali a sua grande estrela, que é o Neymar. Agora falar um pouco sobre outro menino que vem do Santos, que é Yuri Alberto, que no caso está saindo do Santos, os empresários do jogador, comunicaram que ele não vai ficar no Santos, ele tem contrato até o final do mês, e aí 15 dias antes ele resolveu avisar o Santos que não ficaria, e já estava pouco claro que ele não ficaria no time do Santos, né. O Yuri Alberto tem 19 anos de idade, é um cara que com 19 anos de idade já consegue fazer parte ali das convocações da seleção olímpica, e eu acho que é um absurdo o Santos perder esse jogador. Eu acho que o Santos demorou demais para valorizar o Yuri Alberto, contratou jogadores questionáveis para a posição dele, não deu o valor para o Guri, e aí depois que estava para sair, o cara já tinha ido para a pré-olímpica, a seleção brasileira sub-23, tentou valorizar, mas foi tarde, né. Acho que tem uma questão também do Yuri Alberto, que poderia ter tido um pouquinho mais de sensibilidade com o time que revelou ele, mas no fim, no fim, no fim, eu fico um pouco mais do lado do jogador, porque ele deveria ter sido valorizado antes, o Santos não fez e perdeu o jogador, tudo bem que o Santos fez até uma proposta boa ali para o atleta, né, para si que ia 150 mil, podia com luvas passadas 200, para o garoto de 19 anos que ainda não se provou tanto assim do profissional, é uma base de um valor, só que teria que ter tentado valorizar o cara antes. desvalorizou, não deu a moral, contratou jogadores questionáveis para a posição, enquanto tinha um garoto de 19 anos, na época de 18, bom bando, bom para ser titular, bom para ter espaço no time. E a informação que pingou na quinta-feira à noite, é que o Yuri Alberto está indo para o Internacional, né, surgiu a informação ali que seriam cerca de 10 milhões de reais em luvas e tudo mais, que o Internacional adiantaria para o jogador para ter a contratação do atleta, isso não caiu muito bem para o Internacional, o vazamento dessa informação, o Inter não gostou do fato dessa informação ter sido vazada, afinal, o Inter teve redução de salários, várias outras coisas, e não cai muito bem, está pagando 10 milhões de reais por um atleta. Mas o fato é que o Internacional provavelmente vai fechar a contratação, também o Santos pode tentar cobrir essa proposta do Inter, mas provavelmente o jogador vai de fato jogar no Inter, já deu a sua palavra ao Internacional, e o contrato será de 5 anos, e é uma baita de uma contratação do Internacional, porque o Inter estava buscando o jogador ali para ser uma opção ao Paulo Guerreiro, após a saída do Gustavo, e na minha opinião o Internacional fez o melhor negócio disponível no mercado nesse momento, que é o Yuri Roberto, jogador de 19 anos de idade, que já faz parte ali das convocações da seleção olímpica, ou seja, ele já está bem adiantado, e pode sim ser um bom nome para o Inter nos próximos anos, além de ser um bom jogador para o Inter revender, o Inter precisa disso, já que o Santos não deu valor para o jogador, e não conseguiu aí fazer o jogador se desenvolver no Santos, e depois vender por um alto valor no futuro, o Internacional vai tentar fazer isso, ou o Yuri Roberto pode jogar, tanto como um jogador, uma opção ao Guerreiro, tanto ao lado do Paulo Guerreiro, um jogador forte, que tem uma boa batida na bola, e vai ser um bom reforço para o Inter, vamos ver agora o que vai dar de tudo isso. Bom, falar agora sobre o Daniel Alves, do Bahia, ele deu uma entrevista ao Correio 24 Horas, onde ele falou sobre o desejo dele de jogar no Bahia novamente, que é o time do coração dele, onde ele começou, o time que revelou ele para o futebol, ele falou que ele não seria o que ele é hoje, se não fosse o Bahia, que deu a oportunidade para ele começar a sua carreira, e ele pretende se encerrar a sua carreira no Bahia, ele falou que não garante jogar muito tempo no Bahia, muitas temporadas, mas falou que pelo menos dois meses ele consegue jogar, basicamente falou que ele consegue jogar o estadual pelo Bahia, e seria interessante o Daniel Alves jogar no Bahia novamente, porque é um cara que começou ali, um cara que conquistou tudo no futebol, só não conquistou a Copa do Mundo ainda, acho que não conquistou o Libertadores também, mas é um cara que conquistou muito no futebol europeu, então seria muito interessante ele voltar aqui para o Bahia, aqui para o Bahia não, lá para o Bahia, porque realmente seria ali uma demonstração de gratidão ao clube, que revelou para o futebol esse grande jogador, que é o Daniel Alves, seria legal se ele pudesse jogar uma temporada pelo Bahia, quem sabe conquistar um título importante pelo clube, mas se quiser saber mais sobre essa entrevista, o que ele falou, eu deixei aqui o link do Correio 24 Horas, onde tem lá o vídeo dele dando a entrevista, também a entrevista escrita do jogador, então se quiser conferir o que ele falou, mais do como o que ele falou, é só lá ir dar uma lida. Bom, esse era o vídeo de hoje, um giro de notícias um pouco diferente, a gente não costuma falar tanto assim do futebol europeu, mas como envolvia o Miri Nurei, a gente resolveu falar aqui hoje, deixa teu like no vídeo, sempre é muito importante, nos siga nas redes sociais, até o próximo e tchau, tchau. 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 Tchau.